Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer uma receita simples e fácil, vai ser um pavê de chocolate que leva apenas três ingredientes. Um pavê que fica incrível para você pegar e fazer na sua casa ainda hoje e é muito rápido e fácil de fazer. Antes de começar o vídeo, você já sabe o que fazer, né gente? Já dá uma focinha aqui para fortalecer o canal Receitas da Kelly, deixando seu like, comentando e curtindo e compartilhando aqui os nossos vídeos com seus amigos. Então se você quer aprender, já deixa o like, não sai daí e vem comigo! Então bora fazer o nosso pavê de chocolate com apenas três ingredientes e é muito simples. Você vai precisar de 200 gramas de achocolatado, aqui eu estou usando Nescau, duas caixinhas de creme de leite e dois pacotinhos de bolacha maisena. Então agora vamos ao preparo! E aqui na tigela você vai colocar o nosso creme de leite, vamos retirar tudo muito bem e agora você vai colocar aqui o nosso Nescau. Vou estar usando o Nescau, mas se você preferir pode usar o achocolatado de sua preferência. Coloca todo, com o fuê ou espátula você vai misturar esses dois ingredientes tudo muito bem até ficar bem homogêneo, é bem rapidinho. E se você já gosta de pavê, já comenta aqui embaixo do vídeo que eu quero muito saber. Essa receitinha, gente, fica tudo de bom, só três ingredientes e é muito simples. Mexi aqui tudo muito bem, ficou assim bem homogêneo, fica bem lisinho a nossa misturinha. Então agora vamos montar o nosso pavê, é muito simples. Vamos pegar aqui uma concha, vamos colocar aqui no fundo da nossa travessa, vamos espalhar tudo muito bem. Feito isso, agora vamos vir com a bolacha. Eu vou estar usando aqui a bolachinha de maisena, mas você pode usar a de champanhe, a bolacha de sua preferência. Vamos precisar de um pouquinho de leite, vamos molhar aqui a nossa bolachinha no leite. E vamos fazer camadas de bolachas por cima desse cremezinho de chocolate. Bem simples, não tem segredo. Vou estar preenchendo aqui toda a minha forma, toda a minha travessa e daqui a pouquinho eu volto. Então agora vamos colocar aqui o nosso creme de chocolate por cima dos biscoitos, né? Bem simples e fácil, você vai fazer isso aqui até preencher toda a sua travessa. Molhar bem aí os biscoitos. Feito isso, agora é só repetir o processo até finalizar. Só vai vir molhando aqui, mergulhando a bolachinha no leite. E vai fazer esse processo, gente, até preencher toda a travessa. Vou estar montando todo aqui, daqui a pouquinho eu volto, quando estiver prontinho pra mostrar pra vocês. Já preenchi aqui toda a nossa travessa com o nosso pavê de chocolate. Fui fazendo uma camada de creme de chocolate e uma camada de biscoito maisena até finalizar toda a minha travessa. E olha que lindo que fica. Então agora a gente vai levar lá na geladeira por volta de uma hora e meia até ele ficar bem geladinho. E o nosso pavê já ficou bem geladinho, deixei por uma hora e meia lá na geladeira. E agora aqui por cima é opcional, eu vou estar polvilhando bolacha, gente. Eu peguei um pouco da bolacha maisena e triturei no liquidificador, fica esse pozinho assim maravilhoso. E eu vou estar espalhando aqui por todo o meu pavê pra dar aquele charme e decorar. E o nosso delicioso pavê de chocolate já ficou pronto, polvilhei aqui por cima a bolachinha triturada. E ele fica assim, gente, muito delicioso o pavê. Agora chegou a melhor parte, que é a parte de saborear essa delícia, né? O cheirinho aqui em casa tá maravilhoso. Agora eu vou tirar aquele pedacinho pra vocês verem por dentro como que tá aqui o nosso pavê. Faz na casa de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar e vai ser aquele sucesso garantido. Essa receitinha, gente, depois do almoço, uma sobremesa super econômica e fácil. Olha só. Olha que delícia, gente do céu. Olha que pavê maravilhoso. Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer, é pavê ou pra comer, né, gente? Então agora vamos provar essa delícia que eu já estou aqui com água na boca. Gente, se você quiser, pode pegar esse creme maravilhoso, colocar assim, ó, por cima. Olha que delícia. Então agora vamos provar, né, que eu já estou aqui com água na boca. A bolacha fica bem molinha, que a gente molhou lá no leite. Fica bem molinha. Olha só que delícia. Gente do céu, que pavê maravilhoso. Hummm, nossa. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês com essa delícia de pavê super cremoso de três ingredientes. Um beijão no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar pra mim o seu like. Tchau. Tchau.